Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundial Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje nós vamos falar sobre livros de ficção científica que você precisa ler. Roda a vinheta! Eu decidi fazer esse vídeo porque eu sou muito fã de livros, muito fã de leitura, muito fã de escrita, inclusive. Sou um aspirante a escritor, ainda estou trabalhando para melhorar a minha escrita, mas eu tenho aspirações a ser um escritor eventualmente de ficção científica. Por muito tempo, meu gênero favorito foi fantasia, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, etc. Mas, recentemente, eu comecei a me apaixonar muito pela ficção científica, em parte por causa do meu trabalho aqui no Mundial Científico, mas em parte porque é um gênero muito legal, é um gênero que te permite imaginar o impossível, mas com raízes na realidade. Isso é muito legal e muito trabalhoso de fazer, diga-se de passagem. E tem alguns livros que eu li que eu acho que merecem um espaço aqui no canal, porque eles não são livros sobre ciência, mas eles são livros que tocam em assuntos científicos e que, na minha opinião, ajudam uma pessoa a se apaixonar pela ciência. A primeira recomendação que eu tenho é o livro do Isaac Asimov, Eu Robô. A maioria conhece o Eu Robô por causa do filme, que não tem nada a ver com o livro e é meio bosta, inclusive. Esquecem aquele filme, leiam o livro. Inclusive, aquele filme é meio chato, justamente porque ele vai contra a mensagem do livro. O livro Eu Robô é uma coletânea de contos do escritor Isaac Asimov, que é um dos grandes nomes da história da ficção científica. Ele escreveu diversos livros, como, por exemplo, A Fundação, que eu ainda não li, mas todo mundo diz que é excelente. Ele também escreveu muitos outros livros, por exemplo, As Cavernas de Aço e as continuações dela, que também são sobre robôs, O Fim da Eternidade, que é bem legal, sobre viagem no tempo. Enfim, o que você quiser dentro de render ficção científica, o Isaac Asimov provavelmente já escreveu e provavelmente criou. Porque, inclusive, o termo robótica foi ele que criou. A primeira vez que a palavra robótica é utilizada na história da humanidade é no livro do Isaac Asimov, ou melhor, nos contos do Isaac Asimov, que são os contos que ele escreveu no começo da carreira, que foram justamente compilados no Eu Robô. Então, o Eu Robô são várias histórias que, na verdade, elas são, de certa forma, independentes. Elas foram escritas de maneira independente, sem pensar numa grande continuidade. Mas que o Asimov juntou nessa coletânea Eu Robô e ele criou alguns materiais novos que ligam essas histórias e dão uma continuidade pra ela. Então, você acaba tendo um livro que conta uma história só na forma de várias pequenas histórias. Isso é bem legal. E ao passo que o filme do Eu Robô é basicamente uma história padrão de robôs que querem dominar o mundo, o livro Eu Robô é exatamente contra isso. Ele critica muito o que ele chama de Complexo de Frankenstein, que é esse medo que nós temos das nossas criações às vezes, no caso, se referindo aos robôs. E esse é um tema que nós, da divulgação científica, lidamos com certa frequência. O canal Peixe Babel, aqui no YouTube, que é muito maior que o meu e ela provavelmente nem sabe que eu existo, ela trabalha com robótica, ela é um dos principais canais que faz divulgação sobre temas de robótica e inteligência artificial. E ela bate muito nessa tecla, que as pessoas têm um medo besta de robôs e inteligência artificial por causa de filmes e livros e outras histórias de ficção científica um pouco menos preocupadas com esse aspecto científico e fato. E esse medo, ele é besta. E ele acaba se opondo ao progresso da nossa espécie. Essas máquinas estão aí pra servir a gente. Nós temos as melhores lentes do mundo trabalhando nessas máquinas. Então, acho que a gente não precisa se preocupar com isso. E a gente tem sim que abraçar o potencial que esse ramo de robótica e inteligência artificial, inteligência artificial, dei uma enrolada aqui, traz para as nossas vidas. E essas histórias do eu robô são extremamente imaginativas. Foram nesses contos que surgiram as três leis da robótica, que é o que o Asimov é mais famoso, o pessoal conhece muito essas três leis da robótica. Que é, um robô não pode ferir um ser humano, nem permitir que ele seja ferido. Dois, um robô deve sempre obedecer um ser humano, desde que isso não entre em conflito com a primeira lei. E três, um robô deve sempre cuidar da sua autopreservação, desde que isso não entre em conflito com as duas primeiras leis. E o Asimov consegue criar uns cenários tão legais, utilizando essas três leis, que vale muito a pena. A gente tem história de robô que cultua um deus, por exemplo. Como que seria um robô religioso? A gente tem muitas histórias super legais nesse livro. De verdade, Vejam Eu, Robô é um livro perfeito para você tirar esse medo que as pessoas têm de robô e inteligência artificial. A segunda recomendação que eu tenho para fazer é a série O Problema dos Três Corpos, do autor chinês Liu Cixin. Devo ter pronunciado errado, perdão quem fala chinês. Essa série é composta de três livros. Eu ainda não li o terceiro, eu li só o primeiro e o segundo. Mas o primeiro livro se tornou o meu livro favorito, tipo, ever. Então eu boto minha mão no fogo que o terceiro é bom também. E o que mais me impressionou nesses livros foi o cuidado com a parte científica e como o livro usa essa parte científica para embasar as coisas absolutamente fantásticas que ele faz. Sério, algumas das ideias que tem nesse livro são, tipo, explodir a cabeça de uma maneira tão inacreditável que eu fiquei gritando enquanto eu estava lendo, porque eu não acreditava que o cara tinha tido uma ideia tão boa com o conceito da física que de fato existe. Eu não vou mentir, não é um livro muito acessível. Você precisa entender alguns conceitos básicos de física para conseguir captar de fato a genialidade desse livro. Mas ainda assim, a história básica dá para ler tranquilamente. E qual é a história básica? É um pouco difícil de descrever sem dar spoilers. Mas eu vou tentar porque a própria lombada do livro, a própria, tipo, contra-capa do livro traz o que para mim é um spoiler. Mas já que está lá, já que eles colocaram na sinopse, então tudo bem. A história é sobre uma invasão alienígena, basicamente. A história da trilogia. São alienígenas de um planeta que tem três sóis. Por isso o problema dos três corpos. O problema dos três corpos é um problema que de fato existe na física e basicamente, pelo que eu pesquisei, etc. Se eu estiver falando besteira, vai aparecer na tela agora uma correção. Mas, basicamente, significa que quando você tem três corpos orbitando de uma forma que a gravidade de um influencia no outro, você não consegue mais ter uma órbita que seja previsível, por assim dizer. Essa órbita se torna caótica. O movimento desses corpos se torna caótico. E é exatamente isso. Os alienígenas desse livro, eles vêm de um planeta que é rodeado por três sóis e, por isso, eles não têm ciclos de dia e noite que são constantes. O planeta deles é um inferno. Às vezes é quente pra caralho, às vezes é frio pra diabo e, às vezes, eles têm leves períodos de estabilidade por algum tempo, mas que eles não sabem quando termina, quando vai começar de novo. E esses alienígenas, eventualmente, eles descobrem que a Terra existe por causa das ações de uma personagem. Não vou dar spoilers para uma ação a isso. E eles decidem que eles vão vir pra cá. Porque a Terra, pra eles, com um ciclo de dia e noite estável, é um paraíso. Então, eles querem vir pra cá e tomar esse paraíso da gente. E aqui eu vou dar um mini, mini, mini spoiler, mas que, na minha opinião, é um gancho tão forte que eu preciso compartilhar. Se você não gosta mesmo de spoilers, pula um pouco mais pra frente no vídeo. Daqui a pouco eu já parei falar sobre isso. Mas, basicamente, eles mandam um único átomo, acho que é um único próton, se não me engano, pra Terra. E esse átomo que eles mandam, o próton, realmente não lembro agora, perdão. Mas esse único próton que eles mandam, trava a ciência do planeta Terra. O desenvolvimento da espécie humana para por causa desse negócio. Como? Só lendo o livro. Cara, é tão bom. É tão bom. Sério, se quiser cagar pros outros livros que eu falei, tudo bem, faz. Mas leia O Problema dos Três Corpos. Você merece ler. Esse livro merece ser lido por mais pessoas, porque ele é genial. E a continuação, A Floresta Sombria, também é muito legal. Ela é um pouco menos pesada na parte científica, mas melhor nas ideias com os personagens. Então, ele faz menos coisas legais com ciência, mas ele faz mais coisas legais com personagens. Então, também é um livro... Eu acho que é até um livro melhor, mas eu ainda gostei mais do primeiro, porque eu achei genial as coisas que ele faz. Detalhe que é um livro muito corajoso também, porque ele abre, fazendo uma crítica estranho e forte, à Revolução Cultural Chinesa, que foi a tomada dos comunistas lá na China, etc. Só que o problema é... O autor ainda vive na China, que ainda está sobre o regime do Partido Comunista. Então, assim, isso não é exatamente uma coisa muito inteligente a se fazer. Mas ele fez. Porque o cara tem bolas de titânio. E o terceiro e último livro que eu tenho pra indicar pra vocês é o livro Autônomos, da autora Annalie Newitz. O Autônomos, eles passam num futuro onde grandes corporações desenvolvedoras de fármacos ganharam um poder absurdo e, basicamente, as pessoas tomam remédios pra qualquer coisa. Tem muito, tipo, doping, etc. no dia a dia. Isso começou, inclusive, a causar uma divisão entre as pessoas que conseguem comprar esses remédios e as pessoas que não conseguem. E isso, naturalmente, criou um mercado negro pra essas drogas. Pessoas que quebram patente dessas drogas, fazem uma versão pirata e vendem. Eventualmente, dá merda em um desses. Porque a companhia fez um... A companhia de fármacos fez uma droga que não era segura. E quando essa pirata de medicamentos pegou essa fórmula, ela não sabia disso e deu uma merda colossal quando a droga dela começou a se espalhar pela sociedade. Então, ela decide correr pra tentar salvar as pessoas, tentar criar algum tipo de antídoto pra esse remédio. Só que, ao mesmo tempo, as grandes corporações farmacêuticas mandam uma força-tarefa contra ela, pra caçar ela. Porque ela sabe que o remédio que eles tinham feito não era seguro. Que eles tinham feito merda com o remédio. Então, eles querem silenciar ela pra que não dê uma cagada colossal pra empresa. Quando eu comecei a ler esse livro e eu vi essa questão de Oh, meu Deus! As indústrias farmacêuticas malvadas. Isso começou a me deixar com o pé atrás. Porque eu não gosto dessas teorias de conspiração que as indústrias farmacêuticas querem dominar o mundo, serem malvadas e etc. Mas, o livro, ele... Ele anda numa linha muito tênue entre o que seria simplesmente medo e teoria da conspiração e o que seria preocupações reais de monopólio industrial, de concentração, de grandes problemas do capitalismo, basicamente. E esse livro fica mais nesse segundo campo, na minha opinião. Mas, talvez, outras pessoas possam ler ele de uma maneira diferente. Mas, eu achei que ele tratou essa questão com respeito e com seriedade que ela merece. E ele não ficou fazendo medo só por fazer nas pessoas. Inclusive, esse livro trata com muito respeito todo o processo científico. O jeito que os heróis tentam combater a indústria malvadona é publicando um artigo científico. Então, a história é sobre a moça contactar um laboratório que esteja disposto a ajudar ela fazer um trabalho de pesquisa pra tentar desenvolver esse antídoto e publicar isso. Eu achei isso muito legal. Como um cientista que trabalha com isso, eu achei isso legal pra caramba. Pro pessoal mais de humanas, porque até agora eu só falei de biologia e física nos livros, o Autonomous tem uma discussão muito legal sobre gênero no livro. Porque alguns capítulos são sobre a visão do agente que a corporação malvada mandou pra pegar a heroína. E esse cara tem um parceiro robô. E tem uma discussão muito legal sobre gênero com esse robô. Porque o cara começa a se sentir atraído pelo robô, só que ele também não quer ser gay. Tem toda essa questão de preconceito, ele não quer se sentir gay, então ele meio que rejeita isso. Só que ao mesmo tempo o robô fica tipo, cara, eu sou um robô, eu não sou um homem. Tipo, foda-se meu gênero. E ele traz uma discussão muito legal, sério, eu achei muito bacana. Pro pessoal que gosta dessa pegada mais discussão de gênero, etc, esse livro tem algo pra vocês. Deem uma lida que vocês vão gostar. Então, eram esses três livros que eu tenho pra trazer hoje. Quatro, né, se contar a continuação do programa dos três corpos. Eu poderia falar mais, poderia falar sobre mais um monte, mas eu quero deixar pra fazer outros vídeos desse no futuro. Então, por hora, eu vou deixar vocês com esses quatro. Se vocês se interessaram por qualquer um desses livros, aqui na descrição vai ter a versão pra comprar o livro. Agora que eu lembrei, o Autonomous, eu acho que ele ainda não veio pro Brasil, porque ele é muito novo. Ele foi lançado ano passado. Eu acho que só vai ter a versão em inglês. Mas eu vou colocar aqui embaixo de qualquer forma. Se você gostar, compra ele. Se não, os outros três que eu falei tem em português. Tanto o Programa dos Três Corpos e a sua continuação, quanto o Eu Robô. O terceiro livro do Programa dos Três Corpos ainda não tem em português, mas eu vou colocar aqui embaixo também. Se você quiser ler em inglês, vá em frente. E se você comprar pelos links da Amazon que estão aqui na descrição, você ajuda muito o Moral Científico, porque a gente ganha uma parcela do que você gastar comprando por esses links. Então, por favor, ajuda a gente, porque a gente está precisando. Falar sobre ciência não é uma atividade lucrativa nesse país. Então a gente precisa do apoio de vocês para que a gente continue com a nossa missão de trazer ciência de qualidade para todo mundo. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas conte para nós o que você pensa. Além disso, deixe nos comentários qualquer feedback. Se você tem mais alguma recomendação de livro, deixe aí nos comentários para o pessoal que a gente talvez fale sobre ele em algum vídeo futuro. Se for algum livro que eu não li, eu vou ir ler. Enfim, se você tiver qualquer comentário para fazer, deixe aí nos comentários qualquer recomendação, etc. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para que o Moral Científico possa continuar crescendo e levando a nossa missão adiante. E por hoje é só. Até a próxima!